Música Desde semana passada, essa semana pela manhã, o Coronel Visto estava viajando na semana passada e a gente marcou para hoje. Hoje ele tinha um compromisso pela manhã, acabou ficando para agora e a grande maioria de vocês talvez nem almoçaram ainda, mas a gente vai falar primeiro, aqui acabou tendo duas reuniões, que é a reunião com os garimpeiros e também com os policiais, que é uma reunião que já estava programada aqui pelo deputado Jesuíno. E nós estávamos no gabinete discutindo como que a gente ia conduzir, eu deputado Jesuíno, deputado Hermínio e aí acabamos demorando mais um pouco aqui com o secretário Vils. Eu quero convidar o nosso vice-governador para ele ficar aqui na mesa com a gente também, é um bate-papo, é um... O reis, cadê o reis? O secretário. Sinta a vontade aqui, a mesa, senta aqui. Senta aqui do lado do Coronel Vils. Então, cumprimentar a todos, os militares que também vão estar discutindo um projeto importante, a vereadora que já está aqui, Adner, junto com os colegas, seus colegas, comandante da nossa polícia militar, Coronel Andy, e cumprimentar a todos e sinta a vontade, está a casa de vocês, a casa é nossa, a casa é do povo. Eu queria passar para o deputado Jesuíno, para que ele fazesse uma explanação sobre o projeto, qual é a alteração que nós vamos ter que fazer na APA. Nós chegamos no entendimento que vamos precisar novamente alterar a APA para que ele possa liberar as licenças. Com isso, o Coronel Vils vai poder fazer a liberação da licença, que é o pedido de vocês. Mas eu queria passar para o deputado Jesuíno, porque ele que está mais atualizado e está acompanhando desde o início, ele e o deputado Hermínio, o projeto que é da autoria do deputado Hermínio e também dele, eu estou apoiando desde o início, mas eles são o autor da lei que fez a alteração na APA. Tchau. 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 Tchau.